Gente, o ano está acabando, o Natal está chegando e eu estou assim surtando. Já faz muito tempo que eu quero trazer aqui um vídeo pra vocês falando sobre um tablet barato. Um tablet barato da vida, porque se você tá aqui no meu canal há um tempinho, você sabe que eu normalmente faço todos os meus vídeos com o meu iPad Pro de 2018, de 12.9 polegadas e 500 GB, que se você quiser comprar hoje, tá custando aí 879 dólares na Apple Store. Você pode comprar os antigos que são aí renovados. Né, tendo em mente a cotação do dólar, não sei o quê, é realmente um produto extremamente caro pra muita gente. E eu sei também que várias pessoas estão usando o celular pra desenhar, coisa assim, só que eu pessoalmente já fiz até um vídeo aqui no canal tentando desenhar com o celular e eu tive uma péssima experiência com isso, porque a tela é muito pequena, principalmente o meu celularzinho aqui, que é um iPhone tipo SE, que é bem pequenininho pra caber na minha mão. Então isso daqui realmente não é um tablet muito legal, uma plataforma muito legal, na minha opinião, pra desenho. Então pensando nisso, pensando em você que tá aí querendo fazer desenhos, ilustrações digitais, mas não tem um orçamento enorme, fui na Amazon.com.br, esse vídeo não é patrocinado, ok, por ninguém. E eu fui procurar tablets baratos. Eu até encontrei umas mesas digitalizadoras super baratinhas. E realmente, mesa digitalizadora vai ser muito mais barata do que tablet. E todos os tablets que eu tava vendo, assim, que tem realmente uma tela, que vem com uma caneta e demais, estavam começando o mais barato que eu encontrei, tava começando aí na faixa de 300 dólares, que ainda é um pouquinho caro, né, quando eu estou pensando em você, pessoas que querem uma coisa mais orçamento. Então eu fui aí na área de mesas digitalizadoras e fui procurar a mesa digitalizadora mais barata que eles têm, que é este daqui da marca Huion. Espero que você esteja falando isso corredamente. Que é, assim, uma mesa digitalizadora pequenininha, que você coloca com a conexão USB no seu computador. Então você vai estar usando, vai estar desenhando aqui, mas você vai estar olhando na sua tela do computador. Então, vamos testar um produto assim. Eu vou estar abrindo, então, aqui essa caixinha. Eu ainda não abri. E não apenas eu comprei, tipo, não veio apenas a mesa digitalizadora. Eu achei que isso foi muito legal. Por 30 dólares que eu paguei, eles me deram essa mesa digitalizadora. Me deram também... Isso daqui é muito massa. Eu tava querendo isso há muito tempo. Uma luva, tipo, pra artista, pra você colocar apenas nos seus dois dedos. Só que eu tô com essas unhas... Ah! Essas unhas falsas que são muito chatas, mas ok. Então aqui você coloca nos dois dedos pra você conseguir desenhar. E eu também consigo até usar isso daqui pra desenhar no iPad, que é bem legal. Me deram também um kitzinho pra você limpar a mesa digitalizadora. Vem, tipo, com duas luvas, um paninho, e isso. Não sei exatamente o que é isso, e também não fala nada. Então, provavelmente vai ser apenas álcool. Espero. Me deram também... Veio também essa... Essa capinha para a mesa digitalizadora. Mas calma, gente, porque... Unha postiça não rola. Não, não é fácil. Então isso daqui é pra uma coisa mais portátil, né? Bem bacana. Então aqui é tipo uma bolsinha que você coloca. Mas ok, vamos abrir isso daqui, porque eu ainda não abri isso. Ok, então vem aqui. Essa é a caneta. E este é o tablet. Nossa, gente, é um tablet tão pequenininho. Eu sabia que era pequeno, mas não percebi que era tipo... Do tamanho, mais ou menos, da minha mão, sabe? Então esse daqui é... É basicamente o tamanho de um iPad mini. Mas ainda assim eu acho que dá um pouco mais... É bem mais espaçoso. Tem muito mais espaço e superfície pra desenhar do que um celular. Não sei... Não sei como é que isso vai ficar. Mas assim, realmente preço não tem como você combater, né? Tipo, 30 dólares pra tudo isso. Muito, muito barato. Ok, então a caneta vem aqui. E aí... Temos o menu. Temos pontas extras pra caneta. Isso é bem legal. E temos o cabo. Então, aqui você conecta no seu computador com este cabo. E pra você usar, aplicativos de usar, obviamente você não vai poder usar o ForCreate, que é o aplicativo que eu uso no meu iPad. Mas você pode usar o MediBank Paint, que é super recomendado por mim, ok? Que eu adoro os pincéis do MediBank Paint. E você também pode estar usando aí o Autodesk Sketchbook, entre outros aplicativos. Eu vou deixar a lista dos aplicativos que são compatíveis com essa mesinha digitalizadora na descrição desse vídeo. Ok, depois de passar mais ou menos uma meia hora conectando tudo isso, foi bem fácil, na verdade, instalar o driver. Então, você basicamente tem que fazer o download do drive. Essa caneta, você consegue desenroscar aqui e colocar uma bateria aqui dentro, uma pilha, porque não vem com a pilha, eu não tinha percebido isso. Aqui em cima, o botão de ligar ou desligar a caneta. E aí, o que me demorou mais tempo, na verdade, foi conseguir instalar o MediBank Paint aqui pra conseguir desenhar. Eu sei de muita gente que usa também o Krita, Autodesk Sketchbook, que na verdade você tem que comprar se você tiver um Macbook. Não sei se ele é de graça para o Windows. Mas é bem interessante, porque basicamente aqui, essa caneta, quando ela vai chegando bem pertinho do tablet, eu não tô encostando, mas ela funciona mais ou menos como um mouse. Então, eu sei exatamente que aqui já é o canto da minha tela e tá marcado bem de leve aqui no tablet em si. Aqui é o outro canto da minha tela. Aqui tá o do outro lado, então o meu mouse tá mais ou menos aqui. E aí, no topo tá aqui. Então, a minha área de desenho não é exatamente todo esse espaço, mas sim é um quadradinho que tá aqui dentro. E aí, quando eu vou chegando mais perto, ele já vai me mostrando onde que tá o mouse. E aí, na hora que eu chego aqui na parte do canvas, basta eu realmente clicar e começar a desenhar. Então, isso é bem simples. Tipo, demorou um pouquinho, eu tive que reiniciar o aplicativo, porque inicialmente, assim que eu abri o MediBank Paint, ele não tava criando nenhuma linha. Então, só precisa aí de realmente abrir o MediBank Paint e deu tudo certo. Mas eu acho que realmente é mais uma coisa de ter um pouquinho de prática pra você conseguir desenhar e fazer uma ilustração. Então, o que eu quero fazer, já que estamos aqui com o MediBank Paint, e assim, a versão desse aplicativo para o desktop é bem diferente da versão para o iPad, que é a que eu estou acostumada. Então, eu ainda tô tentando entender um pouquinho mais até, tipo, a parte do desktop aqui. Mas essa função de você estar com a sua mão aqui, mas olhando a tela do computador, não é terrível. Eu pensei que, na verdade, seria até pior do que é. Mas eu acho que é até confortável, porque você tá sentando, tipo, em pé, né? Sentando em pé não faz sentido. Mas você tá sentado, você não tá, tipo, olhando pra baixo, assim, com a postura ruim. E você tá realmente desenhando e trabalhando. Então, a gente consegue até, tipo... Deixa eu ir aqui pegar o pencil. E, tipo, não é uma coisa horrível, assim. Eu acho que realmente vai demorar um pouquinho pra eu pegar o jeito, sabe? Ah, tá ficando péssima. Apesar de eu não ter essa prática, né? Isso realmente vai demorar um tempinho pra eu conseguir fazer um desenho pra vocês. Eu tô muito chocada que isso daqui é tão simples. Tipo, é bem mais confortável, né? Do que você tá usando um mouse. E é, tipo, relativamente simples de entender, de começar a desenhar. E é muito barato. Agora eu só preciso de entender aqui onde que tá a minha ferramenta de mover. Acho que também se você tiver, tipo, já o... Um esboço de um desenho que você faz no papel ou trazer pra cá, acho que isso também seria um pouquinho mais fácil do que você começar um desenho do zero logo no começo. Mas eu estou relativamente chocada porque é, tipo, muito tranquilo usar esse aplicativo. Sério. Gente, olha isso. Assim, claro que isso aqui não é nada maravilhoso, mas pra ser o primeiro desenho usando isso eu acho que tá até bom demais. Acho que eu precisaria só passar um tempo, assim, realmente me sentindo um pouquinho mais confortável com a pressão da caneta, a pressão de gestos e tudo mais. Mas uma coisa que eu fiquei impressionada é porque dentro das configurações da caneta, você consegue ir aqui dentro do Hewan Driver e do painel, você consegue também modificar os atalhos que essas duas, esses dois botões vão fazer, né? Então ele pode ser o botão da esquerda, do mouse, ou o botão da direita, ou do meio também, pra você se mover. pode não ter nada, pode mudar a tela, ou você também pode fazer algum atalho pra ser um atalho de teclado. Então se você quiser, você também pode colocar aí o atalho pra ser o Ctrl Z, né? O Cmd Z pra você desfazer. Bom, então acho que dá pra fazer isso. É um tablet super completo que eu acho que como qualquer outro precisa de ter uma certa curva de aprendizado, né? E eu acho que isso vai ser pra qualquer mesa digitalizadora, não é uma coisa do Hewan. E eu acho que, assim, pelo preço que eles estão oferecendo, eu tô chocadíssima com esse produto. Sério, muito legal. Muito legal. Acho que isso daqui, se eu tivesse quando eu era uma criança, eu teria ficado doida. E realmente, vale muito a pena pra você também ter um pouquinho de paciência, pra você não ficar nessa de tipo, ah, precisa de ter o tablet X, o iPad X, pra conseguir fazer um desenho digital. Não, você consegue fazer um desenho digital com isso. Obviamente não tá a coisa mais bonita da vida. Na verdade, tá bem cagado. Mas eu acho que pra ser a primeira vez que eu tô usando esse tipo de técnica, né? De tá... Já é feliz? Esse tipo de técnica de tá realmente desenhando na mesinha digitalizadora e olhando aqui na tela, isso daqui tá maravilhoso, gente. Tá uma obra de arte. Ok, gente? Então, assim, o veredito final deste kitzinho aqui, que, de acordo com a minha pesquisa, tá R$190,00 na Amazon brasileira. Isso daqui vale muito a pena. Eu, obviamente, não consegui fazer um desenho super bonito e complicado e tudo mais. Eu passei, no total, 20 minutos nesse canvas aberto. E já consegui ver, então, o potencial desse dispositivo. Então, assim, ótima opção dentro de um orçamento para artistas que querem começar uma arte digital, tá? Se vocês quiserem mais vídeos explorando aí, deixa eu aplicar essa minha digitalizadora, agora tenho ela aqui em casa, posso começar a tentar fazer mais alguns desenhos com isso. se vocês estiverem afim. Então, me deixem aqui nos comentários, me digam aqui se vocês querem desenhos desse tipo. Vai realmente ter, tipo, levar um tempinho para conseguir fazer minhas artes normais, só porque é realmente uma experiência diferente. Mas eu estou, de verdade, muito impressionada com isso, porque é muito mais barato do que um iPad. Tipo, muito mais barato. E você consegue estar aí baixando Mad Bank Paint de graça, e em uma hora tem tudo já pronto para você conseguir desenhar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero agora saber o que está dentro da sua lista aí de presente de Natal, o que vocês estão afim de ganhar neste Natal, seja itens artísticos ou não. E eu vejo vocês logo, logo. Até mais. Tchau. Tchau.